A deputada Lúcia Mafuyan é de Moçambique e é presidente da Terceira Comissão, portanto lida com assuntos como sociedade, lida com assuntos como informação e está aqui nas Nações Unidas no âmbito da CSW para falar do país. Que exemplos, deputada bem-vinda, é que traz do país para aqui? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade e, como disse, a nossa comissão lida com assuntos sociais, de gênero, de tecnologia, todas as ações ligadas à criança, à mulher, à juventude, ao idoso e quase todas as áreas sociais. Na verdade, nós viemos apenas à reunião dos parlamentares e que as discussões que vamos ter nessa reunião vão aumentar a grande reunião da 68ª sessão da CSW. Brasil e temos muita experiência. Temos muita experiência na matéria de gênero. O nosso Parlamento, posso dizer, é comprometido com a questão de gênero, olhando primeiro para a composição do próprio Parlamento, olhando para a liderança do nosso Parlamento, que é uma mulher que está a dirigir, olhando também para as lideranças das comissões, dos grupos nacionais e também dos 250 deputados, se olhar, 42,3% é composto por deputadas. Portanto, o nosso Parlamento é sensível ao gênero, tem muita experiência e nós aprovamos muitas leis em proteção da mulher e da criança no nosso país. Moçambique já teve um pouquinho mais de mulheres. Acha que daqui a mais um pouco vai ser possível ver um Parlamento 50-50, vai ser possível ver um governo 50-50 e ver também instituições lideradas por 50-50, homens e mulheres? Até quando? Sem dúvidas. Eu acho que é um futuro muito próximo. Por quê? Porque já o governo deu um exemplo, já o Conselho de Ministros atingiu a paridade e isso é um bom exemplo. Olhando para a Assembleia também não falta muito, já está na casa de 40%, então não falta muito para 50. Nós, como deputadas, influenciamos bastante as mulheres para que abracem a carreira política e não só isso. Olhando para aquilo que são as políticas que agora existem, em que o próprio governo de Moçambique abre espaço para que muita criança, menina, adira à educar, tem acesso à educação. Há instituições de ensino que dão até bolsas para as meninas, para aliciá-las a entrarem, por exemplo, para aquelas profissões que a outra hora se dizia que são masculinas, elas estão a aventurar e estão a se dar bem. Esse é o caminho da educação. Exatamente, a educação. Os pais que antes pensavam que a menina ao crescer só tem que ir ao casamento, a ter casamento forçado, eles começam a abrir espaço, começam a perceber que, afinal de contas, colocar a menina para a escola é um ganho maior. Porque quando ela estudar, ela se formar, vai trabalhar, ela não só vai vencer a pobreza para si, mas também vai ajudar a própria família a sair da pobreza. Portanto, há um trabalho maior que o Parlamento faz, por exemplo, quando vai à sua fiscalização, divulgar as leis que nós já aprovamos, que protejam as raparigas e as mulheres, de modo que os pais percebam a importância da escola, que é a escola que é o maior instrumento para tirar a família e o país da pobreza. Portanto, nós temos a certeza que, no futuro breve, é possível o Moçambique atingir a equidade de gênero. Para terminarmos a nossa conversa, eu vou querer saber que exemplos é que Moçambique traz aqui para ilustrar nas discussões com os países. Está a falar da mulher e desta paridade que se espera para breve. Quais são os exemplos que se espera trazer aqui? Bom, como tinha dito antes, nosso país, nosso Parlamento, comprometido com questões de gênero, nós aprovamos várias leis que ajudam a mulher a alcançar a igualdade. Nós temos a lei contra a violência doméstica. Antes, as mulheres em algum momento não podiam conseguir nem ir trabalhar. Aqueles que deviam estudar à noite, os maridos não deixavam. Os maridos podiam bater nelas e tanta violência doméstica, sexual, psicológica, etc. Então, aquela lei protege as mulheres. Nós temos a lei contra as uniões prematuras, que antes era um problema sério. Muitas crianças em uniões prematuras. Então, nós temos uma lei que pune não só aquele que coloca a criança na união conjugal, mas também os parentes, os vizinhos, aqueles que celebram, aqueles que participam na cerimônia. Então, são desencorajados a partir desta lei. Então, nós temos a certeza que o nosso país, daqui a pouco tempo, nenhuma menina vai ser submetida a uma união prematura. E formar a menina é um ganho maior, como diziam antes. Formar uma rapariga é formar toda uma sociedade. Ela é pedagógica pela natureza e quando ela tiver sido formada, se ela tiver tido a oportunidade de se formar profissionalmente, ela vai aceder ao mercado de trabalho com conhecimento dos seus direitos. Então, o nosso país vai sair a ganhar. Queria ter aqui uma última palavra sobre a sua participação aqui neste evento com as Nações Unidas, que é parceira em vários eventos e vários projetos da Assembleia da República também. Nós estamos muito expectantes que, além de trazermos nossos exemplos e vamos colher aqui várias experiências que vão alavancar a nossa ação enquanto parlamentares, que vão influenciar as nossas políticas e temos a certeza que vamos sair daqui preparadíssimos para chegar no nosso país, partilhamos essas experiências. E o que nós gostaríamos que acontecesse era que os parceiros abrissem as portas para financiar os projetos das mulheres, financiar vários projetos das escolas para alavancar, por exemplo, a parte da tecnologia para o nosso país que ainda está um bocadinho atrasado e precisa que as nossas escolas sejam equipadas não só de equipamento, mas também de recursos humanos à altura de responder aos desafios atuais. Por exemplo, nós temos muita expectativa, olhando para aquilo que é o programa, que parceiros vão se pronunciar e haverá, se calhar, um reforço do orçamento dos nossos países. Deputada Lúcia Mua Fuiana, presidente da Terceira Comissão da Assembleia da República de Moçambique, a falar aqui de Nova Iorque na CSW 68. Muito obrigado. Obrigado, Ian.